Oh, bela! Oh, bela! Life Style! 술품격을 만드는 채널! 술품격의 손솥호입니다. 저는 지금 파리에 스트라스북 상든이라는 곳에 와 있는데 여기에 지금 제가 몇 년 전에 와서 인상 깊었던 바가 있어요. 이곳을 공유해 드리려고 합니다. 자 여기는 밖에서 보면 인도 찻집 이에요 바 이름은 바라는 라는 바 이에요 인도 요리 난 요리 있잖아요 난 이 사이드 맥으로 되게 유명한 바인데 이 찻집에 들어가서 벽을 열고 들어가면 되는 그런 바 에요 간단하게 소개를 해 드리면 인도에서도 술을 마시면 안되는 Como uma barra de Número do Mumbaí, que era um time de um dia que na hora dele ir naнова, que era de um dia que eu morrê. Então, a barra de onde foi um dia de em cima de uma barra como um dia. Um dia de marra que eu tô de marroca, que é um dia com uma barra de marroca, com um dia com um dia muito bocadinho que eu vou usar. Eu vou mostrar um dia para que a barra Aqui há um dia de marroca. Vamos lá, vamos lá. É muito difícil de dormir. O menu é o que eu disse antes. É um conceito de transporte em Indô. É um tipo de transporte. É um tipo de transporte. O menu é um tipo de transporte. É um tipo de transporte. O menu é o tipo de transporte. O menu é um tipo de transporte. O menu é um tipo de transporte. É um tipo dexyzante. É um tipo de transporteace. Tem que assustar o tipo. É um tipo de transporte. Aqui tem três produtos que foram fechados. Kura, Garde, Saqura, Wasabi, Broccoli, Omeju, Meisim, etc. Muito bom e saudável. Casa del Cali. Unheng. Unheng. Aqui tem o chien, e acacia. Parece que terminez as traduz. Aqui tem o chien base. Kura, kura, periculos que estão produzindo. Tem que ter produto. Aqui tem o chien baixa, já tem a rango da chien. Veja sóu pescado, mas há um chien. A chien mojo. Aqui tem o chien. E aqui é o que é? Deel! Deel e de canto, de canto e de canto. E aqui é o que faz a cafe da água. O que é o que é o aroma? Eu gosto muito de um aroma. Eu gostei muito de um estilo. Ah, é muito saudável. Isso é saudável mas saudável. É saudável. É saudável. É saudável. É saudável. Tão aqui é louco. Há lábeste. Ah, essa é a violeta. É violeta. É violeta que tem a gente. Há lábeste. É. É. Eu tenho... O que... O que eu tenho que ter muito bom. É muito bom. E aí A gente vai ficar crescendo, a gente vai ficar mais forte A gente vai ficar muito rápido Setiante eu conheço uma espécie de tóp... Eu 아�ägada pela academia, trabalha com muito rápido. ... A gente tem tempo de tinha liberdade... ... Porque eu vejo energia e... ...vou visto com essa energia. Eu estou com uma ideia de anônia, que eu já fui pra fazer uma coisa... ...vou muito gostosa por ela. É muito bom. Isso é muito bom. E aqui é a madeira de pôr. A comida é muito saudável. Aqui é uma comida indígena. É muito saudável. Tem gente muito. É muito bom. O Nani está chegando. O Nani tem várias flavors. O Nani tem cheio, bazil, mael, olívo, e com ovo, e com ovo, e com ovo, e com ovo, a gente tem cheio de Nani. O Nani tem cheio de Nani. É muito bom. O Nani tem cheio. O Nani tem cheio de 남as. Ah, é realmente будет picap Carol. Agora, 20h30. E até a próxima vez, o bj também veio aqui. Já, eu pedi um caceteiro. Aqui tem um caceteiro. Aqui tem um caceteiro. E aqui eu vou fazer um pouco com a please. Porvonisque e com o colher, e tem um produto de sêrem para fazer de Burvonisque, e tem um produto de sêrem para fazer um produto de Pai Bol. É realmente o sabor e sabor, mas também é muito louco, porque é firme e o pão de terra. Então, esses ingredientes são todos os ingredientes que nós conhecemos como rum, musuquinha, e assim como infusão. Mas isso é um balanço. Aqui é Baranani Injan Cocktail. É Injan Speak Easy Bar. Nós fazemos um coquetel de Injan com muita espécie, vegetais, diferentes frutas. Nós propôs o Nã, que é um bread de Injan com um garnejo dentro. Você tem um cheque clássico, cheddar, goutte cheese, trufas, e alguns tapas de Injan com um coquetel. Obrigado. Até mais. Muito obrigado. 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 Aqui é Strasbourg. Sandimang. Pari Strasbourg Sandimang. Aqui tem uma pergunta Tem uma pergunta. Isto é o primeiro lugar. A gente tem uma pergunta. A gente tem uma coisa mais pequena. A gente tem uma coisa mais pequena. É o mesmo lugar. Não é assim. A gente tem mais um lugar praia. A gente tem um lugar para cuidar. Então, a gente tem uma coisa boa. A gente tem um espaço praia. A gente tem um lugar praia. Então, o caralho do Brasil é muito melhor. E muito mais que eu tenho aqui no Brasil, e o que mais importante é, o que eu preciso, eu tenho a força de comer e-mails muito forte para poder fazer local, assim que o Brasil tem mais de barriga. Então, eu acho que é um lugar muito de competição. Então, eu vou te recomendar um lugar para vocês. É um lugar que eu gostaria de fazer. É um lugar para a NAN. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. like, e like, e like, e like, e like.